Vamo. Ixi, mareado. Eu já vou ficar bem erradinho aqui. Ô, 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 ô. Ai. Eu já não tava vindo pra cá, não, gente? O vovô não aguentou, não. O vovô já caiu. Vou ouvir o seu da dor de cabeça. Vou ouvir o seu da dor de cabeça. Dele seu da dor de cabeça. Velho seu da dor de cabeça. Tudo seu da dor de cabeça. O que não dá dor de cabeça? Ninguém. Fica sozinha que você não vai ter dor de cabeça. Mas também não vai ter ninguém. Te cura, avô. Ô, avô, eu vou te curar? Poxa, avô. Ingrato de merda. Eu vou tentar fazer o da... Ai. Ela quer fazer slug? Ela quer fazer slug? Por que ela tá fazendo graça? Eu não sei por que esse velho não quer que eu cure ele. Não sei. ino? Não sei. Ela vai se acabou com inocê-lo. E ainda não vai seомit� бар. Fant... Ai, sua filha da puta. Vó! Ui! Ui, ui, ui! É, só no Matrix aqui, gente. Oxi. E se ela vir pra cá, eu tô a rainha do cheque, hein? Se ela vir aqui, eu seguro ela até o fim do jogo. O que adianta? Se eu lupo, se eu faço tudo, mas ninguém faz nada. Não adianta nada. Eu não vou tirar porque eu estou machucada e o Eric tá pleno e não foi pro gancho. E eu vou ficar aqui. Olha o nome do cara, educadinho. Nossa, você é muito educado, Eduard. Nossa, você é muito Eduard. Você é muito educadinho, Eduard. Sei lá. Acho que eu consigo terminar aqui, hein? Eu acho que eu consigo aqui terminar. Vamos. Mas eu tenho que achar onde o Eric está fazendo. Hum, o Eric tava fazendo esse da queer. O outro caiu? Ai. O outro, ele chorou por quê? Ela vai tunelar, babado. E eu tenho adrenalina, eu vou me levantar. Eu vou dobrar. O educadinho vai morrer? O educadinho vai morrer? O avô, vai ajudar o educadinho. Esse é o último também, né? Mas eu tô machucada. Eu não vou. O educadinho foi tunelado. Foi tunelado? Não, foi mementado. Ele sumiu. E aqui o seu barulho desgraçado, babuxo do caralho. Por que ele parou? Por que você parou, seu pedaço de merda? Ah, gente, que velho do cacete. Não, vai pra ele ter terminado, eu acho, hein? Mas vai campar aqui, essa porra. Ai, gente, que ódio. Tudê! Nossos portões, um do lado do outro. Gente, eu... Se tem uma coisa... As portões estão tudo nessa parede aqui. Você é horrível. Você é horrível! Eu falei na sua cara que você é horrível! Eu caguei mole nessa vaca! Não fui uma vez pro gancho! Mano, é só fazer... Jogar... Não. Ela não é ruim. Eu que fui boa. Olha lá. Olha isso, gente! Ah! Por que eu já perdi de rosto? Gente, eu não acredito que eu tento pular aquela janela. Gente, eu não acredito que eu tento pular aquela janela. Gente, você não sabe... Gente do céu, não pode. Não, mas, ah, gente, eu amei fazer o subatom tipo sexta, sábado e domingo. Foi tudo. É puxado pra cacete? É puxado pra caralho. Mas é a pedida. Não fica tão cansativo. Ah, gente, esse paf aqui é fácil de pular. Calma aí. Mas também, eu tenho que estar numa posição... Ah! Pelo menos da... Não, essa vaca me deu para e pular. Gente, me levanta, pelo amor de Deus. Calma que eu já... Gente, não... A menina me deu bodyblock, gente. Vocês viram. Na palete ali, a menina me deu bodyblock. Eu não acredito nisso. É, ela... Poxa, gente, vocês não viram. Ela me deu bodyblock. É, vocês não veem nada. Procura aqui a tela das caixas. No kit. Não é no kit, tá? Seu filha da puta, depois pega seu kit e enfia no seu cu. Vai deixar aqui... Se ele aparecer ou estiver sozinho, eu lupo o jogo todo, gente. Então faz gerador, por favor. O que quer dar um gerador para a gente fazer? Vamos lá. Ô, Nicolás Queijo. Obrigado, Eticeteira. Eticeteira mandou 4 reais e 50 centavos. Reticências. Elipsis. Elipse. Elisi. Xinglué. Xoriacoquigo. No sangue, o chifre meu, você será. O quê? Sua filha da puta! Eu pensei que eu estava... Acabou para mim, galera. Conseguiram, vocês venceram. Depois de tantas, depois de tantas, tantas, acabou para mim. Eu não concordei com nada. Eu só ouvi, entrou por aqui e saiu por aqui. Acabou. Amigo, ali eu só caí porque a menina me deu bodyblock. Aí, ó. Você estava vendo? Ele vai vindo direto. Vou deixar aqui. Se ele aparecer, eu estiver sozinho, eu lupo o jogo todo, gente. Então, faz gerador, por favor. Esse mapa é para ele. Gente. Deu o azar de cair nesse mapa. Esse mapa é muito aberto. Esse mapa é muito aberto, gente. Esse mapa é muito aberto. Não é a minha culpa. Esse mapa é muito aberto. E depois do buff? Ô, miga, porra. Pega. Dá uma curada, só por ela. Caralho, aí. Ele não vai voltar ali, não é louco? Gente, nem um girador. Vai, vamos fazer essa merda logo. Mano, ele está me tonelando. Ele quer acabar logo com isso. Vamos ajudar aqui, ó. A menina. É, o Nicolás, que aí, se você precisar dele, você está lascada. Está fudida. Ai, gente. Aqui. Jesus. Derrubou. É o barbecue. Ele tem barbecue, com certeza. Matou. Matou. Vou ficar aqui escondido, ó. Espistei. Ah, está no buff ali tudo. Eu espero muito que o buff não entre aqui. Ele está aqui. Está na... Tomo. Cadê a Shio fazendo girador? Acabou no meu momento. Foi quase. Vou deixar aqui do lado. Clásico. Ele não vai vir por cima. Não faz nem sentido. Meu Deus, meu Deus. Ou seu filho da puta, tu corre que nem você. A mais rapidez do mundo. É impossível, gente. Que mulher lindas e gostosas sofrem tanto. Isso não é justo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava meio atrapada nesse jogo. Parece que o jogo está meio bugado. Ah, deu uma escada de FPS. Percebeu, né, que houve? Então, mas eu percebi também. Eu fico o seu cara. Eu fico o teu filho da criança. Eu fico o meu pass Sprite.